Via da Moda Uma peça sofisticadíssima Muito bem alinhada Que daqui a pouco a gente confere no programa Maria Chica Acessórios também participando do programa Maristela esteve no estúdio E a gente passa algumas sugestões especiais de brinco para festa Mas assim, brincos customizados Numa linha só de pedrarias Diversos estilos de brincos Para grandes ocasiões Como você confere daqui a pouco no programa Susana da Cláudia Flores também participando do programa Com editorial aí mostrando uns arranjos naturais maravilhosos Com flores super bonitas Que só ela tem aqui em Cascavel Objeto Casa também participando do programa Nós conversamos com a Indiara E ela fala um pouquinho de toda a sua coleção Que está em off com até 40% de desconto Em todos os produtos O que varia são os descontos de acordo com as peças Por exemplo, tem peça de decoração com 40% Tem peças com 15% de sofá Tem a linha externa Tem muita coisa bonita que daqui a pouco a gente confere no programa E tudo em promoção com 40% de desconto Forma e conforto também participando do programa Nós conversamos com a Débora E ela fala um pouquinho de todas as novidades De tudo aquilo que você só encontra na forma e conforto Moda Casa entra na sua reta final com a sua liquidação Nós estamos zerando todo o estoque E aí toda a loja está com desconto de 30% e 50% As imagens que você vai conferir daqui a pouco no nosso editorial Também são peças que estão hoje na loja Tudo isso que você vai conferir no programa Está à sua disposição com desconto de 30% e 50% É a sua ocasião imperdível para você deixar a sua casa Bonita, diferente, sofisticada Com bons produtos E com esse desconto super especial Via Vai também começou com a sua liquidação de 50% Todos os produtos da loja Assim como tudo que você vai conferir no nosso editorial Estão com 30% de desconto No preço à vista Todas as mercadorias no dia a dia E também a linha social Toda a linha social Os vestidos de peças Peças de seda Trabalhadas Glamourosas Com 50% de desconto Vale a pena Porque não costuma sobrar nada Quando a Via Vai Faz liquidação de 50% O destile que encerra o nosso programa É o destile de Lino Vila Ventura Da última edição de São Paulo Fashion Week Da edição de verão Já teve o inverno Mas no inverno ainda a gente vai passar a partir de março Esse destile é o que aconteceu no verão E que veio com muito preto e branco Ele acreditou muito nisso Coincidentemente No inverno vai se usar muito preto e branco E também tem toda a sua linha trabalhada muito bem Artesanalmente amarrada Com muitas cores As cabeças diferentes Os destiles do Lino Sempre são uma coisa performática E sofisticadíssima Mas isso para encerrar o programa A gente começa com Suzana da Cláudia Flores